A palavra que vem se envolvendo Nossa! No mundo hoje, o que mais está acontecendo é que a mais força de guerra está matando milhões e milhões de pessoas inocentes, crianças, pessoas que estão passando dificuldades emocionais, financeiras Isso aí é uma coisa que eu acho que acontece com milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo O povo nas classes, não não é classe, mas há o povo Eu acho que é uma coisa maluca que eu acho que não nunca caberia no sentido humano É isso que eu acho que é boa Dependendo do funcionário Robson Pede Pede Você vai fazer a gente cansar Pede Pessoas que fazem nada, estão um pouco cansados Estão pensando na vida Muito obrigado Obrigado Obrigada Esse é o Bão Kassoma Obrigado